E aí? É de uma série só. Você faz série? Não sei o que é, mano. Não sei o que é, mano. É de uma série só. Sete, chibato. Chibato é só nessa série. Olha, isso também não sei o que é. Mil carbo vão na série? Não sei o que é a série. 10 mil. 10 mil, beleza. 10 mil quem vai tiver no alimento. Ah? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pessoal, o jogo é o mesmo jogo que o Baianinho jogou com o Hildo, né, o Baianinho tá dando a vantagem aí pro Ceará de Mata 2, o Baianinho tem a ensaída, o jogo é 10 mil na melhor de 3 séries, quem faz 7. Acho que o Baianinho já começou bem essa série, tem tudo pra trancar essa parada, o Baianinho de Mauá. É, começou muito bem o Baianinho, bem firme aí contra o Ceará Camarão, 1x0 é o jogo. Galera, quem pegou o Baianinho, o Baianinho, quem pegou o Baianinho, quem pegou o Baianinho, o Baianinho. Você quer do McDonald's, Burger King ou você quer de lanche normal? Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pode ir, Lino. Tem o McDonald's e o Burger King. O Burger King? Aí, escolhe ele. Dá uma olhada, ele vai passando, você vai ver. Ué, ué, não pega a rola. Ué, ué, não pega a rola. Bate a rola, né? Bate a rola, né? Tá bom, tá bom. Eu quero que ele tá pra você. Pessoal, como? Fê esse negócio. A ver nós está se espremer com o treino, o velho também. Triste, tá bom. Tá bom? Vai, vai, vai. Horrível. Dois são quentes. É, dois são quentes. É, dois são quentes. É, dois são quentes. Um jogo de vale 10 mil reais. Cinco mil de cada um. Um beijozinho. É, dois são quentes. É, dois são quentes. Um beijozinho com as quentes. Em sua engagem com awh籍 da rola, um beijozinho com awh. É, dois são quentes. Aí, eu vou fazer um... Mas não vai gravar não. Escuta a marca, não tornei aí, Burger. Vem aqui aí. Tem que ficar com um limite, né? É. Vamos lá fazer agora. A entrega é uma paciência de 36, tá? Vamos lá, galera. Vai ser dois. Não. Três, dois. Coisa ouça, né? Apenas o dinheiro para o juiz? O senhor é um dinheiro para o juiz? Eu sou o que o Pedro da Copa do Rio Eu sou o Pedro da Copa do Rio Eu sou o Pedro da Copa do Rio Eu sou o Pedro da Copa do Rio Aí eu tenho a consideração de 1440 Entendeu? Eu sou o Pedro da Copa do Rio Ó, o Felipe está acabando a minha vida Felipe Está acabando a minha vida com o Felipe Amigão O Felipe já vai primeiro Segunda-feira com esse aqui Tem trocado aqui também É... 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 Que é mais pequenininho aqui, ó É... Que bonito É... 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 Que se dá a possibilidade É... Que se dá a possibilidade É... É... Não é... Não tem problema não Não tem problema não Não tem problema não, caiu Meu pé é de onde que eu quero, não é? Não Caiu Ah, não é essa bola caindo Também viola a bola caindo Vesta mesmo aqui, é Vesta mesmo 100 reais, estou de pé e me faça mal É, aí deixa eu partir Ô, Baileiro Tira a água de testar Tá doido, né? Tá doido, né? Tudo que a gente está com medo, não é você Você está falando Não dá caramba, Deus 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 Mas não dá caramba, eu tenho Não dá caramba, Deus Melhor Seu meu inti sé obstáculo? Não, não dá caramba Ele tem frutas, não dá caramba Esse cunho que tá com medo em dias, né, meu Agora não significaить Queとかou uma garrinha, velho A galinha tá mais devido Vai, tem mais Vai, tem mais uma bola importante aí, pessoal Vai pra mais uma tacada aí o Baianinho Ih, bola foi essa do Baianinho Jogaço, hein? 4 jogos aí o Baianinho, 2x2 ao placar Aparece aqui Eu sou pra mim Será que você está mandando uma coisa pra ele? É, 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 é Oi, oi Fala, Marcos Godoy Não, tem tudo de casa aqui, tá tudo de casa Tá bom? Estamos ao vivo aqui no parque Agora é 17h70, né, galera Falou, qualquer coisa é legal Ô, 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 ô Eu deixei, ué Aguinaldo Nascimento é quem faz sete paradas Tá bom? Meio de três séries, quem faz sete Pelo menos eu tava ruim, né? Jogo vale dez Eu também Bela preparação do Baianinho, que preparação, hein? O Baianinho tá começando a se sentir bem na mesa O Baianinho tá começando a se sentir bem na mesa A sapa aqui A sapa é até de uma sinalidade A sinalidade A sinalidade A sinalidade A sinalidade Muita denalina aqui, moço O bruxo vira parada A sinalidade Você acha que ia fazer o mesmo de jogo, é? É, 3 a 2 pro bruxo A sinalidade Vou convidar você Pra da minha areia Você vai levar a galera de tudo daqui Um barulho É, é a caixinha, é isso que mudou Todos vão vai Eu vou levar um dia eu faço como um Não tem que PV É isso aí, Joacir, tem dia que não tem um jogo, né? É isso aí, Joacir, tem dia que tá cheio de jogo, e aqui em Ribeirão hoje tá cheio de jogo, galera. Acaba de chegar aqui na casa de Bilbo, Maicon, do Teixeira Freitas, Bairro de Amaral, agora os homens que já estavam aqui, Ceará, Camarão, Bitinho, Alex, E o Baiano de Amaral já está querendo dar uma mergada aí no placar, não se deixar o homem distanciar, é difícil mostrar, hein, galera? Opa, 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 o . 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 A gente tem que jogar mais, viu? Fala aqui. Fecha a série e vai em novo. Fala aqui. Fala aqui. Fala aqui. Fala aqui. Vamos ter que desempatar. Nós temos que desempatar. Tem que desempatar. Tem que desempatar. Vamos meter o cobre. Vai começar a ser uma série. Eu peguei a esquerda. Opa, mais quinta o milho. Façamos quinta o milho. Viu? Um meio. Viu? Ouvirma aí. 500. 500. Tá? Tá aqui com o rio? É. Ó. Já tem o seu pico aqui comigo aqui. Isso que não tá acontecendo, amor? Deixa que ir pra me abrir aqui. Viu? 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 Já tem um erro de gás caramba. Próximo. Viu? Kou, só pega o segundo. Como é o jogo? Vou pegar saída e vou levar a Marcos. Só uma segunda. Viu? 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 Obrigado. Obrigado. Vai cagar, amigo. Vai para o Jardim, vai para o Jardim. Saiu o Bailela Mansa. Feijão. É Carioca. A bola foi essa do Bailela. Vamos pegar ele. Quem é que está parado no Ceará? Valeu tudo, Márcio. A gente vai fazer isso. Obrigado. Quem é que está parado no Ceará na partida? Vou na série. Na partida. Mas a gente também está ganhando. Você tem que fazer uma coisa que eu quero comer. Já tem medo de levar o barroco aí, corta a bola lá aqui no Jardim. Eu não sei se o Felipe me falou ameaçoado, porque saiu também da Copa. Saiu. O homem falou que ela queria jogar 200 mil, porque ele tinha que estar fora aí. O Jardim foi um guerreiro. Foi. Falou um vivo aqui para a galera que aceitou o desafio. Filipinho, um guerreiro. Aceitei o seu desafio. Você saiu da Copa também. Faz parte, né, meu rei? Nós não vamos ser campeão direto. Os meninos aí também jogam bem, né? Estamos jogando com os caras que jogam bem. E o desafio de nós dois. Acabou a Copa aí. Nós dois se atracam. Vai ser o jogo. Vai ser o jogo de 100 mil, 200 mil, você que fala. Aí, galera, para quem queria saber... Boianinho aceitou. Boianinho aceitou. Boianinho, vai ser o Felipe. Falou brincando. Hã? Não, pode falar. Não, pode falar. É sério. Não tem brincadeira. Mas como você fala brincando, é só o Pezão. É, só quem tem que é ele. Vai brincando. Pezão é amigo nosso. Das antigas já. Pera. Pera. Ué, o Pezão é amigo nosso, Boianinho. Pera. Coe é isso aí? Vocês estão achando que eu quero jogar história? Vai jogar bem. Pera. 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 Você é amigo nosso, pezão. Correndo, os caras vão agarrar a boca, vão cair mais um tempo para ir jogando. Os caras mais fortes do Brasil, presentes aqui na casa do mundo do Vidaleto. Em raza, 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 em raza. O que é que o povo quer que ele peça? Olha o meu, olha o meu. Olha o meu. E, boa vergonha. O pessoal está sentindo bem na mesa, bem na mesa, bem na mesa, bem na mesa. Eu vou embora para a Ribeira, eu estou super caramba, ela deleitou bem tudo. Você está vendo? É, é o que é isso? É o que é isso? Ele é muito, quer fazer o carro? O que é isso? O que é isso? Descentrei! É, a deficiência, a voce. Só para aí, para também pôr. Alô, na verdade. Eu sou a deficiência dessa coisa. Quer falar aqui? Eu vou... Eu vou fazer isso. O cara vai passar aqui, tá aí, que pega o seu corpo dela. Aí, se o cara tiver aí, vai estar difícil. Tá? Com certeza. e cruzei meu amigo essa ai cara se põe a Anitta que é uma colocação de bola com a bola feita viu galera com o bruxo a bola feita se põe o nível de freitas não tem nada igual e nem conseguiu e hoje aqui no salão também galera o Michael de Teixeira de Freitas vai ter jogo mais tarde dessas duas pérolas ai duas pérolas no Brasil por exemplo vamos lá vamos lá vou você em casa olha também vamos lá Tulis Boa noite. 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 Boa noite.